Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fernando Piccoli e hoje nós vamos modelar a peça que os senhores estão vendo aqui, ok? Então vamos lá. Eu vou dar um Ctrl N de New, de novo, novo arquivo. Vou aplicar aqui, escolher um esboço, vai ser esse aqui, o central. Aí eu vou vir aqui, vou fazer assim e vou fazer assim. Então, vou dar um D de dado, D de dimension. O primeiro aqui é 80, o segundo aqui é 50, ok? Vou pegar um L de line, de linha, daqui para cima o valor vai ser 30. Um L de line, de linha, daqui para cá vai ser 7,50. E um L de line, de linha, daqui para cá vai ser 7,50. Aí eu vou pegar aqui, ó, daqui para cá. Essa linha aqui não precisa mais. Essa aqui também não. Vamos pegar uma L de line, de linha, fechar aqui novamente. Pronto. Vamos dar um trim. Beleza. Então, isso aqui... Vamos deletar, vamos deletar, deletar. Vamos vir aqui. Aqui. Aqui vamos dar uma extrusão. Só que aqui, olha, a gente vai colocar simétrico. E aqui nós vamos colocar 40. Aí nós vamos voltar aqui, ó, na origem. Esse não, esse não. Esse aqui. E vamos criar um esboço. Beleza. Aqui, olha, no... Estrutura de arame. Ctrl 7. Vou pegar uma line, uma linha. Daqui para cá vai ser 25. Vamos ver se... Delet Dimension. 25. Só que esse cara tem aqui, ó. E aqui é 25. Beleza. Vamos pegar uma L de line, de linha. Daqui para cá é... Daqui para cá é... E uma L de linha, de line. Daqui para cá... É... 125. Aí eu vou dar um C de círculo. Um C de círculo. D de Dimension, esse aqui é 50 e esse aqui é 30, então vamos deletar, vamos deletar, 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 aqui só para você ver, o A40 e aqui os 125, vamos deletar, isso aqui também posso deletar, posso deletar, vou pegar aqui um arco de três pontos, vou aplicar aqui e aqui, tangente desse com esse, CTRL Z, então esse cara e esse aqui a gente vai travar, fiz pontos, vamos dar um arredondar aqui nesse ponto, 50, e aqui um arco de três pontos, esse com esse, ali já está, vamos criar uma linha, descendo, 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 uma L de linha, descendo, uma L, e aí, 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 e aí E aqui a gente vai dar esse aqui, com esse, e aí a gente vai dar um treino aqui, pronto, vamos concluir aqui, voltar aqui, vamos dar uma extrusão aqui, vamos voltar aqui, aqui a gente vai colocar simétrico, e aqui o valor é 25. Aqui também é simétrico, e o valor é 10, não, aqui é 5. Ok, aí vamos sumir com esses esboços aqui, que tá aqui, aí a gente vai clicar aqui, vai pegar um arredondamento, que vai ser esse, com esse, e o valor vai ser 50. Selecionar todo mundo, F, e vamos colocar aqui 2. E tá aqui o nosso objeto, nossa peça mecânica feita e refeita, bem tranquilo. Então é isso aí, se você gostou da aula, inscreva-se no canal, deixe seu like, o seu gostou, compartilhe com os amigos, divulgue, e espero vê-los aí nas próximas aulas, ok? Eu vou fazer essa peça aqui no SolidWorks e no Inventor, então acompanhe aí, e até no Longshape. Então aguardo vê-los aí nas próximas aulas, ok? Muito obrigado.